A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, que pior! Fica pra cá! 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 Gente, eu quero agradecer a todos lá que organizou o campeonato tá? Aquele a todos participaram Carneiro, Luizinho Todo mundo participou, quem não participou também teve um consenso, tá? O campeonato terminou, graças a Deus, muito bem sem problemas Infelizmente o melhor time não ganhou Mas, isso acontece Zebra, acontece, mas vamos lá Eu até pedi o Santos pra entrar aqui, ó O que é dado, o segundo lugar pra gente ter São Paulo Aplausos 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 A gente vai pegar o troféu. Olha o troféu aqui no clube, tá ninguém lá pra casa não. Vai ganhar três vezes o troféu. Vai ganhar três vezes a Luganel. Vai pegar o troféu aí. Vai levar o troféu aí. E aí A gente vai pegar o troféu. Vai levar o troféu. É a disposição do troféu. Vai levar o troféu.